Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Onde tá meu pai? Ela veio aqui Bateu? Por favor Vocês me escutam agora, por favor Eles estão totalmente fora de controle Eles estão julgando que tentaram matar a tropa deles É mentira Silêncio Silêncio Para Puta Não importa se é mentira, se é verdade Eles vão vir pra cima aqui e vão bater em todo mundo Cacete Vocês tem que recuar agora É hora que tem que recuar Recuar Por favor Por favor